Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo com as marcas da guerra no rosto, Renato Moicano que brilhou no último sábado, venceu o Drill Dober no UFC Vegas, já em casa, tudo em ordem. Moicano, vamos falar bastante sobre a luta e os próximos passos. Antes de tudo, pedir para a galera se inscrever aqui no canal e se inscrever no canal do Moicano também, que eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários para vocês. Sobre a luta, Moicano, para a gente entrar direto nisso, Drill Dober é um cara muito duro, difícil de ser finalizado, até um pouco pelo biotipo, meio compacto, meio forte ali, pesado, mas você garantiu a vitória sem maiores sustos. Qual é a nota que você dá para a sua atuação? Foi do jeito que você estava esperando? Qual é a avaliação que você faz como um todo? Não, não, eu queria finalizar ele, velho, eu estou preparado. Nas minhas lutas agora, o meu foco é finalização, eu estava vindo com três finalizações na categoria peso leve, mas ele lutou bem, velho, ele estava usando gancho, eu não estava conseguindo avançar, porque geralmente eu não fico batendo ali, gastando energia da... como a gente é do jiu-jitsu, por exemplo, às vezes tem os caras do wrestling que eles gostam de ficar ali, tipo o Armand, né, tipo outros, tipo usando cotovelo, batendo. Eu, como eu sou do jiu-jitsu, eu gosto de avançar, meia guarda, montada, pegar costas, progressão, passar guarda, só que ele estava esperto, porque eu não estava conseguindo passar guarda dele nem fodendo, velho, eu estava tentando passar guarda dele e isso atrapalhou, porque aí eu tive que usar a minha mão muito para segurar ele em vez de bater. Então o meu grounder pound foi muito inefetivo nessa luta, uma coisa que eu vou melhorar. Eu diria que eu daria um 7 para a luta, porque o jogo de quedas melhorou bastante, eu estou com um jogo sólido e até um pouco diferente, assim, dos brasileiros, né, do chain wrestling. Se você vê uma hora ali no segundo round, eu derrubei ele, não sei se foi no primeiro ou no segundo, eu derrubei ele, ele levantou, eu continuei no clinch, fui para o single leg, fui para as costas, estou tentando, tentando, tentando. Então, essa foi uma evolução que eu tive aí na questão desse wrestling, partindo de uma posição para outra, não é só single leg, não é só double leg. Mas tirando isso, eu achei que eu usei pouco chute, mas eu sabia que ele era um adversário duro, eu sabia que ele batia forte, o maior nocauteador da história do peso leve, nocauteou muita gente. Foi um 7, principalmente por causa dessa questão, não digo nem de tanto não bater, mas de, por exemplo, quando eu vi as costas, cresci o olho, pulei para cima das costas dele, ele reverteu, cai por baixo, tomei um prejuizinho ali no segundo round e aquilo ali podia ter custado a luta, por isso que não pode ser maior do que 7. Se a luta você considera 7, acho que a entrevista não tem como ser menos que 10, né, cara? Depois acabou chamando a atenção de todo mundo. Falou do seu pai, que foi, teve um filho aos 62 anos, disse que ia engravidar uma mulher, falou que vai se tornar policial nos Estados Unidos para matar bandido e por aí vai. A pergunta que a galera quer saber é, já engravidou a mulher? Não, brincadeira. Na real, brincadeira, brincadeira. Eu queria saber, quando que você percebeu, Moicano, que essas suas entrevistas podem virar uma marca sua, né? Porque é algo muito autêntico, dá para ver que vai sair, não tem como ser ensaiado, o cara falar tudo aquilo. É algo muito autêntico e prende o público. Quando que você percebeu essa virada de chave? Pô, primeiro não deu nem tempo, porque eu acabei de chegar, velho, e é engraçado como você está falando, a repercussão está muito grande, muita entrevista, todo mundo querendo falar, mesmo até em Las Vegas, assim, canais grandes já em inglês. Porra, indo lá no hotel, me pedindo, eu cansado e mesmo assim fazendo um grande esforço, porque é nosso trabalho, é importante a gente fazer isso. Inclusive, me convidaram até para ser comentarista agora de um evento que vai passar no UFC Fight Pass. Então, realmente, está rendendo bastante frutos, assim, eu acho legal. Em relação a quando eu descobri, eu acho que eu ainda não descobri no sentido que eu não estou fazendo isso para me promover, não. Acontece que, como eu vi o falado já há algum tempo, o que acontece é o seguinte, quando eu entrei no UFC, eu ainda era um moleque, que, né, vinte e poucos anos, nunca tive perspectiva, nunca, assim, nunca liguei para temas relevantes, meu negócio foi sempre MMA, foi sempre esporte, foi sempre competição. Mas depois que eu me mudei para os Estados Unidos e, tipo, me tornei pai e, velho, comecei a pagar imposto, velho, essa foi a coisa que me fudeu, velho, pagar imposto. Aí eu comecei a... Por isso que surgiu o Mani Moicano, sacou? Porque ninguém conta isso para você, velho. Ninguém conta... Ninguém conta que, velho, para o resto da sua vida, você vai ter um encargo fodido de um cara que não te ajuda em nada, sacou? E aí eu comecei a tentar estudar. Primeiro, o que é o dinheiro? Vamos lá, o que é o dinheiro? Por que um dólar custa tanto e por que um real custa tanto? O que é o produto interno bruto? Sei lá, fui pegar conceitos econômicos mesmo e disso você vai partindo para várias coisas, filosofia, política, economia. E aí, meu irmão, essa porra virou uma bola de neve. E como eu tenho muito tempo, velho, lutador tem muito tempo, tipo, cada dia mais eu comecei a estudar mais, pensar mais. Então, eu fui, sei lá, formando meio que uma ideologia e essa porra tá em mim agora, sacou? E uma das coisas dessa de ser policial é porque realmente, é o que eu te falei, eu acho que o mundo tá indo um pouco, tipo, meio muito louco, tá muito polarizado. E eu acredito muito em ordem também, sacou? Em lei, em, tipo, a gente fazer as coisas certas. E eu acho que a maioria dos lutadores de MMA é assim, velho. Eu acho que a maioria dos lutadores acredita nisso, tipo... Tem a ver com a disciplina também de vocês, né? Tem a ver com a disciplina, é. Obrigado. Desculpa, desculpa aí. Então, tipo, acho que muitos dos lutadores acreditam nisso, velho. A disciplina, sacou? Tipo, não tem como eu não acreditar em meritocracia sendo um atleta de MMA, sacou? O meu sustento literalmente vem de, tipo, do tanto esforço que eu ponho. Então, eu acredito que algumas profissões, elas fazem você enxergar muito mais, você, sei lá, ser empreendedor, tipo, que nem o YouTube. O YouTube, agora que eu tô fazendo, eu vejo que é claramente isso, né? Você vai ganhar ali o que você entregou de valor, o que você gerou, o que você produz e, tipo, assim, e o feedback é muito rápido, como no esporte, sacou? Tipo, se foi bom, o nego valoriza. Se não foi, e beleza, velho. Ninguém tem que gostar de você, entendeu? E aí, eu comecei a entender e falei o seguinte, aí, meu irmão, o mundo é esse, o mundo é bem individualista, a salvação é individual. A gente tem que ajudar os outros, mas a gente tem que se ajudar primeiro. E é uma das coisas que eu sempre queria, até no Brasil também, ser policial, assim, eu acho que é uma coisa... Porque tem a ver com esporte, tem a ver com a rotina de ser lutador e com o mindset. Então, eu, sinceramente, um dia eu quero poder retribuir um pouco aí da comunidade, das pessoas aqui que me ajudaram e é uma vontade que eu tenho. Vamos ver se um dia vai dar certo. Bom tempo pra isso você tem, né? Um cara jovem, a carreira do lutador também vai até ali meados dos 40 anos, então, na média, né? Eu digo, então, realmente, tempo pra isso tem. Mudando a chave aqui, Moicano, falando sobre dentro do octógono, daqui pra frente, você com 34 anos, no peso leve, uma categoria onde a gente nunca teve um campeão com mais de 35. Ser campeão, queria te fazer uma pergunta pra entender como é que você pensa em relação a isso. Ser campeão é uma prioridade máxima e qualidade pra isso você tem? Ou, de repente, a essa altura do campeonato, até por isso que você vem falando de dinheiro e tudo mais, não é algo que você tá pensando tanto. É tipo, bom, se acontecer, ótimo, vai ser maravilhoso, mas eu quero fazer lutas interessantes, juntar uma grana e tá tudo bem. Qual que é o seu real foco a curto, médio prazo? Não, eu tenho que ser extremamente realista sempre, porque a vida não admite erros e eu tô mais perto do fim do que do começo. Sem dúvida, ser campeão é difícil. Obviamente, ser campeão seria bom. E eu não quero dizer, porque muita gente vai falar assim, ah, mas ele tá falando isso porque ele sabe que ele não pode ser campeão. Mano, eu acredito que eu posso ser campeão. Mas hoje em dia não é a prioridade e não é só por causa do dinheiro, não. Porque, obviamente, se você for campeão, você vai ganhar mais dinheiro. Isso é óbvio. Então, eu quero dinheiro. Se eu for campeão, eu vou ter mais dinheiro. Só que a motivação hoje em dia é essa, porque eu entendi o seguinte, que é normal isso também, mas antigamente, meu irmão, quando o cara falava assim, pô, seu telefone, eu gosto de você e você ia lutar, eu desenvolvi uma parada, velho. Tipo de... quase que dependência, assim, com o fã. E eu achava que o fã tinha que... Ah, agora você falou que é fã que vai ter que abraçar na vitória e derrota. E não é assim, mano. Você ganha, normalmente, e o nego vai, pô, você é foda. E você perde e o nego te esquece. E é normal, velho. E antes eu não entendia que ele só era normal. Eu pensava, pô, agora o cara é obrigado a gostar de você. Ele é obrigado a... Não, meu irmão, não é, não é, sacou? Ninguém é obrigado a nada. E, tipo, é normal. E por isso que todo mundo gosta de quem ganha, velho, sacou? E a gente também é do mesmo jeito. A gente, como ser humano, você só gosta de quem ganha. Só que eu entendi o seguinte. Bom, então, se não importa... Se não importa se você ganha ou se você perde... Porque antigamente eu achava que eu só valia como pessoa se eu ganhasse, sacou? Isso é um grande problema que eu vejo que muita gente tem no esporte. Porque, geralmente, você entra no esporte, você começa a se dar bem e aí você começa a falar, pô, eu sou foda. Caralho, eu tenho 5 lutas de MMA, tenho 6 lutas, tenho 10 lutas, sou campeão do jungle, sou campeão do shotô, sou isso. E aí você começa a achar que a sua personalidade tem a ver com suas conquistas materiais. O que é um grande erro. O que é um grande erro. Mas é inevitável você associar sucesso e confiança a, tipo, a realizações pessoais. E, tipo, só que isso é mó besteira. Porque se você pensar desse jeito, quando você perde, você é um merda mesmo. Se você achar que você é o bom porque você é o campeão, quando você não for, você é um merda. E eu entendi que eu não sou, velho. Independente... Eu não sou nem um merda e nem sou o bonzão. Eu sou eu, com as minhas particularidades, com os meus problemas, com o meu jeito. Só que o negócio é o seguinte, eu quero quem tá perto de mim e, no final das contas, é só a sua família, velho. Pouquíssimos amigos, entendeu? Pouquíssimos amigos. É a sua família, a sua esposa, seus pais. E aí eu comecei a perceber que, tipo assim, eu falei, caramba, olha que doideira. Quando eu ganho, tem um monte de gente me ligando, tem um monte de amigos, todo mundo abraçando. Você é foda. Quando você perde, é só tua mulher, velho. É só teu pai, é só tua mãe. Aí eu falei, pô, então é pra essas pessoas que eu luto, pra isso que vale a pena. Então, o que que vale a pena? Dinheiro. Então, se eu for campeão, eu quero dedicar exatamente a isso, a ter dinheiro, pra depois que eu parar de lutar, eu não precisar ter que ficar ralando longe da minha família, né? Eu tô ralando agora pra no futuro, investir nesse dinheiro, pra no futuro eu ter uma tranquilidade aí, entendeu? Então, eu acho que muita gente se perde nessa questão de ter uma correlação direta entre sucesso profissional, vida pessoal e o seu valor como ser humano, entendeu? E eu aprendi isso muito bem, separei e agora foco no dinheiro. E é lógico que eu quero tudo, eu quero ser campeão, eu quero dinheiro, mas a minha prioridade 100% é a minha família. Bacana a mentalidade, né? De alguma maneira, também se coloca uma pressão a menos, né? De você conseguir lidar melhor com a jornada, né? Isso é bacana. Pegando esse gancho, né? Já pensando no próximo passo, você pediu pra enfrentar o Benil Dariush no UFC 301, né? O UFC Rio de Janeiro, dia 4 de maio. Mas hoje você e o Perry Pimbley te trocaram algumas provocações ali. Se o UFC chegasse pra você, Moicano, e te desse ali na mesa, duas opções. O Dariush, que é o número 7 do ranking, só que não vende, né? É um cara na dele, que é tão, tem aquele jeitão que todo mundo conhece. Ou o Pimbley, que não tá no ranking, mas é forte comercialmente, de repente poderia fazer um barulho e vender ainda mais. Qual opção você selecionaria? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Eu acho que pelo barulho, tu ia querer pegar o Perry Pimbley, cara. Eu ia te falar, e com certeza o Perry Pimbley... Porque é o seguinte, cara, eu lutei a minha terceira luta no UFC por 12 mil dólares. Eu lutei com o número 5 na época. Isso não faz sentido nenhum, velho. Nenhum. Jeremy Stiffens, né? Na época era o Jeremy Stiffens, e era um cara que ele tava vindo de uma derrota pro... Pro Frank Edgar, mas ele também era um nocauteador. Nocauteou várias... Tipo, ele... Não sei se ele tava no auge ainda, mas ele já era um cara com muito nocaute. Tava, tava sim. E tipo assim, eu tinha duas lutas contra um russo duro, Um outro cara que eu peguei em cima da hora, o cara, não, vai lutar. E eu fiquei amarradão. Não faz sentido nenhum, porque no UFC não tem nada a ver. Os rankings ali, velho, vamos falar a verdade. O ranking ali, ele é uma pura especulação ali. Não tem... O UFC não respeita o ranking. E de novo, o UFC respeita a popularidade. Então vale muito mais a pena você fazer uma boa promoção, Você fazer uma boa luta. E querendo ou não, o Pé de Pimblech é o cara aí que tá... Que além de ser um cara com muita popularidade, é um lutador fraco, na minha opinião. Ele é fraco, na minha opinião. Ah, Moicano, você tá dizendo que você vai ganhar dele fácil? Tô dizendo que eu vou ganhar dele fácil. Brincadeiras à parte, tudo pode acontecer. Mas deixa eu te falar. Apesar do Darius estar vindo de duas derrotas, O Pé de Pimblech é muito mais fácil que ele. Eu prefiro um dinheiro fácil aí. E tipo assim, e ver esse negócio de popularidade. O próprio Sean Malley, antes dele ter aquele no contest com o Pedro Munhoz, E antes dele ganhar roubado do... Pioter Ian. Pioter Ian, exatamente. Quem que ele tinha lutado? Sacou? E os caras empurraram ele pra frente. Então não tem jeito. De novo, é poder econômico aí, entendeu? Então é fazer a popularidade, fazer o público gostar de você. E se o público gostar de você, eles vão te ver, velho. Não importa derrota, vitória ou empate, entendeu? Essa é a verdade. Gostei da resposta e gostei da autenticidade que sempre se faz presente. É legal a gente ter pessoas assim que se expressam dessa maneira no esporte. Só lembrando pra galera deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, dar aquela moral, repetindo o canal do Moicano vai estar fixado aqui nos comentários. Precisa, né? A galera às vezes acha ruim que eu fico pedindo, mas pô, não tem jeito, né? É necessário, né? Não tem como. Pô, eu tô com o canal no YouTube e ele, claro, não é que nem o do Laerte, eu fiz 30 mil seguidores hoje e tal, mas eu vejo o seguinte, não pode deixar a peteca cair, se você deixa o algoritmo cair, o negócio então é, meu irmão, é um trabalho fodido, velho. Então dá uma ajuda aí, clica o like, compartilha, porque ajuda demais. As pessoas não sabem, ajuda muito o like. Demais, pô, isso que você falou do algoritmo, eu fiquei 3 anos sem nenhuma semaninha de férias, porque sou eu por eu mesmo, se eu parar, os conteúdos caem, o YouTube para de entregar, então é desse jeito, não tem o que fazer. Moicano, obrigado pelo tempo disponível, só pedir pra você deixar um recado aqui pra galera, o espaço é seu, se quiser mandar uma mensagem, o que podemos esperar, obrigado pelo tempo. Pô, obrigadaço aí, eu quero fazer, eu tô doido pra fazer um podcast também em português, eu vou arrumar mais tempo, eu vou fazer pra fazer uns vídeos mais assim, mas, pô, se tu curte MMA, curte o nosso trabalho, segue aí nas redes sociais, pode mandar mensagem, pode, a gente tá sempre aberto aí, e vamos curtir, vamos fortalecer a cena do MMA aí, nacional também, no YouTube. Eu vou fazer um barulho nessa categoria ainda, e vamos pra cima, obrigado sempre a torcida de vocês, e o hate também, que é muito necessário. Obrigado aí, galera.